Se a gente não tivesse feito tanta coisa Se não tivesse dito tanta coisa Se não tivesse inventado tanto Podia ter vivido um amor grande hotel Se a gente não fizesse tudo tão depressa Se não dissesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Podia ter vivido um grande amor Um dia um caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua atenção O nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade? Será preciso ficar só pra se viver Qual o sentido da realidade? Será preciso ficar só pra se viver Se a gente não dissesse tudo tão depressa Se não fizesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Podia ter vivido um grande amor Um dia um caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua atenção Sem teus carinhos e tua atenção Será preciso ficar só pra se viver Só pra se viver Só pra se viver Ficar só Só pra se viver Ficar só São você Senhor Vля Legenda Adriana Zanotto